Para estudar a Palavra de Deus com profundidade, você só precisa de um celular ou um computador com acesso à internet. E isso você já tem. Acesse agora a Academia de Pregadores e comece os seus estudos. Diga comigo assim... Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a paz e tensa adoração Que suba a Ti o bom perfume Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba a Ti o bom perfume Eu vou ficar aqui dizendo com você Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba a Ti o bom perfume Eu te entrego tudo Que há em mim Eu te entrego tudo Que existe em mim Eu te entrego tudo Meu amado Receba a mais intensa adoração Receba a mais intensa adoração Que suba 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 a mais intensa adoração Um beijo Um beijo pra minha esposa Mangami Está assistindo a transmissão deste culto Não pode estar aqui Teve uma vez que Deus deu uma inspiração a ela Naquele texto em que a mulher está aos pés de Jesus E lava os pés de Jesus com suas lágrimas E enxuga com seus cabelos Deus deu uma canção Pra irmã Gabi que gravamos Que diz Não há lugar melhor Do que estar aos pés de Jesus E o refrão principal diz assim Eu queria que você repetisse Não há lugar melhor Não há lugar melhor Do que estar aos teus pés Não há lugar melhor Não há lugar melhor Não há lugar melhor Do que estar aos teus pés Não há lugar melhor É neste lugar Que há em mim Eu te entrego tudo Meu amado Receba tudo Eu quero te entregar Eu te entrego tudo Te entrego Não há lugar melhor Eu te entrego Meu amado Eu te entrego 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 Legenda por Sônia Ruberti